Olá, eu estou aqui para mostrar para vocês, para fazer uma encadernação, para vocês terem uma ideia de como é e todas as vezes que vocês forem fazer um mini álbum, vocês podem usar esse tipo para fazer a capa, não a parte do miolo, nem aquela encadernação aqui das folhas, tá? Onde você prende as folhas, mas simplesmente a capa, ok? Então, vocês têm duas capas e uma lombada, e a gente aqui no centro, a gente vai colocar um reforço. Então, eu trouxe algumas ideias para vocês, por exemplo, você pode fazer usando uma entretela, que ela pode ser colante, aquela que a gente cola com ferro, e ela pode ser dessa, com esse tecido que parece um TNT, mas ele é mais, tem as linhas verticais, a gente vê as linhas dele. Ou pode ser com o de tecido, ela tem cola do outro lado, desse lado aqui tem cola. Então, o que a gente vai fazer com esse daqui? Você vai colocar, primeiro, deixa eu explicar uma outra coisa. Você tem o tecido, então, eu trouxe esse pedacinho aqui, só para vocês verem uma coisa, eu não sei se vai dar para ver bem, mas, vamos ver se dá para ver pertinho. Dá para ver que tem, que ele tem umas linhasinhas assim? Ou assim, depende, é porque eu já cortei o pedacinho dessa maneira, para ficar assim, para vocês verem. Então, se vocês usarem dessa maneira, com as linhas assim, na vertical, vocês vão ver as linhasinhas correndo. Na hora que o seu álbum dobrar, ele vai fazer assim, e com o tempo, ele vai fazer como se fosse isso aqui, ó. Estão vendo? Ele vai abrir. Por quê? Porque as linhas estão assim, o tecido enfraquece. Agora, se você fizer assim, ele vai, ó, eu estou fazendo bastante força. Tá vendo? Ele não vai abrir. Então, isso daqui é muito bom. Então, esse meu pedacinho, eu já tomei essa providência. As linhas estão assim, as linhas têm que ficar na horizontal. Então, se você for encapar com esse, você tem que pegar, colocar o seu papelão, o tamanho que você já cortou. A parte da cola é essa aqui. Então, a parte da cola é que vai ficar em contato com a sua lombada. Você vem, coloca aqui em cima, então, a cola ficou por dentro, a cola ficou aqui. Você vem e passa o ferro sem vapor, tá? O ferro seco, sem vapor, o ferro quente. Mas não é pelando, não. Você passa, vai até na pontinha e passa, aí você olha se ele tá coladinho. Se tiver coladinho, ótimo. Aí é só acertar aqui e aqui e fazer da maneira usual que é que eu vou fazer. É porque eu já tinha cortado um pedaço de Tyvek, que é um pedaço daqueles envelopes americanos, né? Que eu vou usar aqui, mas vocês podem usar essa também, além do papel craft. Essa é mais uma sugestão pra vocês fazerem a capa de vocês dos álbuns. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu queria mostrar pra vocês também uma coisa, que eu falei que eu uso bastante aquelas fitas dupla face da Delbras. Essa daqui eu uso também, é da Delbras, essa eu comprei outro dia. Essa daqui e essa daqui. Essas duas são as que eu uso mais, mas essa daqui é muito importante, porque às vezes a gente tem áreas maiores pra colar e não tem uma fita, quer colar uma fita só pra não colocar um monte de fitas. Essa pra cá, ó, ela, pra essa lombada, ela é muito larga, tá vendo, ó? Eu até poderia colar assim e depois cortar o excesso, mas não vamos desperdiçar, né? Então, se a gente pode colar com uma outra dessa aqui, pôr uma de uma, outra de outra, ó, porque aí vai dar uma dessa e uma dessa. Tá vendo? Ó, vai dar certinho. Então, aí a gente usa essas outras aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colar, essa daqui tá novinha, então, vamos tirar aqui esse pedacinho, deixar aqui pra depois eu colar outra coisa. Então, eu vou pegar esse pedacinho e vou colar na minha lombada. Tá? Aqui, eu vou colar esse outro mais estreito pra completar. Ficou com esse friozinho no meio? Não tem importância. Então, a gente pega a dobradeira e passa pra tirar todas as bolhas de ar que ficaram, pra ficar bem coladinho, porque isso daqui é muito importante. retira a fita. Aqui eu tenho o meu Tyvek, que eu cortei do tamanzinho e colo bem no centro. Colo, aperto bem, viro e novamente eu uso a dobradeira pra que fique, eu tenho a certeza que tá bem coladinho. Você pode também, mesmo com a fita, você pode passar cola branca junto e colar pra uma garantia maior. Aqui sobrou uma beiradinha, depois a gente vai acertar. Então, o que que eu faço? É um costume meu. Eu vou passar cola nessa parte que ficou sobrando. Vou botar a fita dupla face. E vou pôr a fita dupla face toda daqui pra cá. Já vou, agora mesmo, já vou falar pra vocês por que que eu faço isso. Então, vamos colocar a fita dupla face. Bem rente aqui no cantinho dos dois lados. Aí eu passo a dobradeira bem encostadinho aqui na lombada, tá? Aqui que sobrou, nós vamos cortar já já. Agora, o que que eu faço? Agora, eu vou pegar as minhas lombadas, que são essas daqui. É assim e assim. Não, assim. Isto. E vou colar, vou passar, eu vou passar dessa maior numa das pontas, uma fita dessa. na outra, a mesma coisa, em uma das pontas. ela soltou aqui uma coisinha. Deixa eu acabar de... Pronto. Vou passar a dobradeira também pra tirar as bolhas de ar. Aqui, então, eu tenho essa parte. Vamos acertar de uma vez. pra gente prender tudo certinho. Embaixo também ficou uma pontinha. Você pode tirar com o estilete ou pode tirar com a tesoura. Ó, tá vendo? Você pode escolher como você vai fazer. Aí, o que nós vamos fazer? Aí, nós vamos tirar a fita. Vamos tirar de um lado primeiro. Aí, como eu disse, se quiser, você pode passar cola. Aí, vocês vão passar cola da seguinte maneira. Vocês vão passar cola só... Vamos fazer melhor, né? Assim fica mais fácil. Ó, vamos tirar aqui. E a gente passa cola em cima dessa fita aqui. Ok? E a gente vai colar usando um desses três que a gente tem, a gente compra. Inclusive, tem o colorido, que é um cor de rosa. Então, você compra o conjunto. São separadores pra diversos trabalhos. Eu sempre uso esse aqui. Então, ele é dessa largura, mas eu uso ele assim. Dependendo de qual é a largura da lombada que você vai fazer, do tamanho que seu álbum é, então, você vai dar um espaço maior aqui. Então, eu faço esse espaço aqui que equivale a mais ou menos um oitavo de polegada. Tá? Que eu acho que é um espaço suficiente pra que o álbum se feche e não estrague. Então, a gente coloca em pézinho, encosta aqui nesse papelão de cá e você vem com o outro, tá vendo? A cola tá de cá. Aí, você encosta direitinho aqui. Não precisa apertar, tá? Só encostar de leve. Encosta, solta e aperta e tira. Vocês viram que fez barulhinho de cola? Pois é, isso que eu vou falar agora mesmo. Aí, você vira do outro lado e passa a dobradeira. Tá? Agora, a gente vira ao contrário. Então, a gente tem esse espacinho aqui e agora, a gente tem essa parte aqui, a outra capa. Então, vamos tirar a fita vamos passar a cola e vamos fazer do mesmo jeito. Colocar o espaçador encostado só encostado, não precisa apertar nada disso, tá? E vamos colar certinho esse outro aqui. Ok? então, colamos viramos e dobradeira pra tirar bolhas de ar. isso é muito importante. Então, aqui a gente tem pronto o nosso uma das partes da nossa capa. Ok? então, estando pronta assim, essa é a parte interna. Sempre essa parte contrária ao reforço é a parte interna. Tá? Agora, a parte da frente ou a parte de trás depois vocês escolhem como vocês vão fazer. E como que a gente vai cobrir isso daqui? você pode cobrir de um papel liso, quer dizer, um papel que não tem estampa, mas que tem alguma cor, ou pode ser branco, ou pode ser preto, ou chocolate, amarelo, vermelho, rosa, como você preferir. Se você comprar o papel maior, por exemplo, você pode mandar cortar no lugar que venda papel um papel que seja maior para você poder encapar sem emendas. Ou então, com dois papéis de scrap você emenda e a metade você coloca sempre aqui no meio da lombada para não ficar fraco a sua emenda e também se ela aparecer um pouquinho aqui do lado direito não tem importância. O que vai aparecer é mínimo porque é uma maneira da gente usar o papel de scrap da gente porque às vezes você não encontra um papel que seja tão grande porque aqui tá bem grande olha, aqui tá com 16 polegadas e 1 quarto tudo isso aqui então não tem um papel desse tamanho tá? Ou então você pode fazer do jeito que eu vou fazer agora ó, eu viro assim aqui vai ser a parte de fora eu escolhi alguns papéis eu escolhi esses papéis essa parte escura aqui eu vou deixar pra cá porque eu acho que tá bem bonita e essa pra cá tá? pra aparecer mais você faz o seguinte você põe assim a sua capa e você marca com o lápis onde você tem o espaço tá? você marca você marca marca aqui e marca do lado aqui de dentro aqui também tá? aqui e aqui por quê? pra você saber onde tem o espaço porque às vezes não dá pra ver tá bom? então você faz assim aí você vem com a sua régua e você une os dois tracinhos que você fez aí você sabe exatamente onde tá o espaço que você deixou pra poder fazer a dobra ok? então a gente fez as duas aqui as duas linhas por que que eu tô falando isso? porque a gente vai colocar o papel você coloca aqui pertinho da pertinho de onde tem o risco vira de cá e olha por aqui mesmo você já vê você coloca o papel vê se tem a mesma medida de todos os lados aí você sabe que é aqui que você tem que marcar a lombada ela vai ter que cobrir uma parte daqui e uma parte da parte de trás então ela tem que ser um pouquinho maior então você olha por aqui a minha eu cortei fiz com o cortador aqui um desenho então você pode cortar reto aí você põe aqui pra ver a medida tem que sobrar pra cá e tem que sobrar pra cá tá e por que que eu faço com a fita adesiva igual eu fiz agora mesmo a dupla face que ela fica aqui porque na hora que você for colocar a parte de dentro que é essa parte aqui e você for fazer o vinco onde você vai dobrar na hora que você passar a dobradeira você vai passar a dobradeira e ela vai colar aqui nessa parte onde tem a dupla face ok então a gente vai fazer assim aqui vai ser esse e aqui vai ser esse assim então coloca assim pra você saber a medida é só pra você saber quanto vai sobrar aqui quanto vai sobrar desses três lados pra você poder encadernar então você faz isso tá mede aqui e você marca normalmente gente eu já faço isso tudo de olho eu não marco nada mas pra quem tá começando ou pra quem tem uma certa dificuldade aqui tá sobrando um pouquinho a mais pra quem tem uma certa dificuldade isso facilita tá não aqui eu marquei também então eu marquei dessa maneira tá eu já tenho essa parte marcada o que que eu vou fazer eu venho aqui e vou passar a fita em toda a volta do meu papelão eu vou passar a fita aqui vem com ela até aqui do lado de cá do lado de cá e vou terminar aqui aqui eu corto com a tesoura pra não sobrepor uma fita a outra venho com a dobradeira e vou tirar as bolhas já ok agora aqui vocês tem o meio a lombada então vocês vão porque a gente quer colar tudo isso aqui a gente vai colar o papel aqui ele tem que ficar preso em tudo então essa parte como é mais delicada vocês vão passar uma fita dupla face estão vendo aqui as medidinhas né então a gente não vai cobrir essa medida a gente vai passar de cima até embaixo que aqui a gente já passou uma fita vai sobrar uma beiradinha igual a maneira que a gente cobriu então a gente vai colar sem cobrir a medida ok aí vamos alisar também do lado do lado de cá do lugar onde vai ficar dobrado a gente também vai passar a fita tudo isso gente pra fazer pra reforçar a nossa lombada pra vocês não fazerem um álbum darem de presente pra alguém e de repente a pessoa manuseia o álbum algum tempo e começa a rasgar do lado de fora é feio né então a gente tem que se precaver então tudo isso é um cuidado que eu acho muito importante a gente ter na hora que a gente tá fazendo um trabalho seja pra gente seja pra vender é o nosso trabalho né então a gente quer saber que fez um trabalho bem feito então você vai fazer isso feito isso peraí que eu esqueci de pegar uma coisa nós vamos usar agora a gente não vai usar cola molhada que é a cola branca que a gente usa normalmente nós vamos usar uma coisa que eu gosto muito de usar e o meu tinha acabado eu não tinha comprado outro mas ontem felizmente eu me lembrei e comprei outro que eu uso sempre e que eu recomendo eu uso essa cola bastão aqui que é uma cola que a gente compra aqui no Brasil tá e ela é a base de água mas ela é uma cola mais seca e é acid free né isso é muito importante por quê? porque essa daqui não é uma cola molhada e é uma cola ótima dessas colas em bastão tem a prit mas eu não gosto muito da prit eu gosto mais dessa daqui tá bom? isso é só uma sugestão quem gostar da prit use a prit tá? então aqui a gente vai passar a cola com cuidado prestando atenção pra passar em todos os cantinhos pra não dar bolha de ar aí a gente olha no brilho pra ver se tá tudo passado depois a gente dá uma revisada agora nós vamos tirar a fita toda a fita que a gente passou que a gente E agora, você pega as suas duas partes, que são essa daqui e essa daqui, para você colar. Então, você pode colar de cada vez, você cola uma, tá? Então, você vem aqui e cola essa, que é a primeira parte que você marcou. Então, você cola essa daqui. Colou? Aí, você vem e cola essa daqui. Tá vendo por que que é bom marcar? Vem e cola essa. Aí, você colou essas duas. Aí, você passa a dobradeira, já virada de lado, eu prefiro, porque ela, então, com essa quina que é toda retinha, se você for passar assim, vai ficar espaço sem passar. Agora, se você passar assim, usando essa lateral, você alcança um espaço maior e você tira todas as bolhas. Agora, você deixa no canto um pouquinho, pega seu papel da lombada e você vai passar a fita nela. Sem precisar passar onde tem o recorte do cortador, tá? Você passa de um lado. Do outro. Se der assim, uma ruguinha, não tem problema, passa a dobradeira por cima. Tão vendo que eu não passei no centro? Não precisa, porque aqui já tem bastante cola. Aí, eu venho, tiro também daqui a fita. E vou colar aqui no centro. Eu venho aqui embaixo, olho em cima. Se tá certinho. E colo. Se ficar um pouquinho diferente, por causa da hora de montar, não tem problema, tá? Uma beiradinha, não tem problema. Então, vai ficar assim. Aí, a gente tem essa parte aqui. Tão vendo? Olha, ficou uma beiradinha aqui sobrando, maior. E aqui também. Você pode acertar ou não, não tem problema, porque na parte de dentro você vai colocar um papel aqui que vai colar tudo, tá? Eu vou cortar, porque aí vocês vão ver direitinho como que vai ficar, tá? Então, aqui eu tiro esse pedacinho. Listo. Agora, o lado de baixo, a mesma coisa. Aqui foi um pedacinho também que ficou. Aqui tem dois papéis. Pesto. Tira a pontinha. Então, agora você tem assim. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso. Vai dobrar, apertando aqui embaixo, tá? Pra marcar. Vai dobrar. Assim. Asbeirar aqui nas pontas a mesma coisa. Aqui também. E agora, a gente vai passar a fita aqui em volta. Agora, eu já gosto de passar essa, porque aqui nunca é um pedaço muito largo. Então, pra não ficar cola aqui te atrapalhando enquanto você tá fazendo outra coisa. Então, eu gosto de passar essa fita aqui. Então, como que a gente vai passar essa fita? A gente vem até aqui, tá vendo? Até aqui e corta. Aqui nesse lado, que é o lado de dentro, vocês não vão passar direto como a gente passou do lado de fora. Tá? Aqui você vem e corta. Aqui você já vem e faz esse pedacinho onde que tem a lombada. E corta também. Agora, você faz o lado de cá. E assim, a gente vai fazendo toda a volta. E assim, a gente vai fazendo toda a volta. Tudo bem? Tá direitinho? Tá dando pra entender direitinho? É super tranquilo, gente. É uma questão de prática. Vocês... É só fazer alguns que vocês já vão ter prática pra fazer rapidinho. Tudo isso que eu tô fazendo aqui agora, tô fazendo meio devagar e parece assim meio estranho, mas é tranquilo. Então, agora, dobradeira pra tirar as bolhas de ar. E agora, com a ajuda do nosso fio de cabelo, que eu acho que todo mundo já deve conhecer. A gente vai tirar os cantinhos. Eu tiro no olho também, mas isso é uma questão de prática. Logo, vocês vão estar fazendo a mesma coisa. Não vão estar precisando dele. Aí, você vem e tira o cantinho. Coloca e tira o cantinho. Coloca e tira o cantinho. Aí, tirado os quatro cantinhos. Então, a gente dá uma ajudinha. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Tem que passar a dobradeira aqui nesse cantinho. Onde colou na lombada. Então, agora, vocês vêm com a cola mais fininha. E vocês vão passar um fiozinho de cola aqui nesse cantinho. Antes, quem quiser, eu já fiz aquilo de dobrar. Mas, tem pessoas que fazem assim. Pegam a dobradeira e passam a dobradeira toda aqui pra fazer. Ou a dobradeira, ou passam um boleador. Deixa eu pegar o meu. Você pode passar a dobradeira ou um boleador aqui. Pra quê? Pra fazer um vinco. Pra ficar mais fácil na hora de dobrar. Pra ficar mais bem acabado. Tá? Então, você vem, passa o boleador. Pronto. Passou o boleador em toda a volta? Aí, você vem com um fiozinho de cola. E você passa aqui. Isso é só pra garantir que vai ficar bem coladinho. No cantinho, não esquece do cantinho, viu, gente? Muito bem. Agora, eu começo sempre... Você faz sempre do lado maior primeiro. E sempre os lados um de frente pro outro. Então, a gente começa do lado maior. Vou fazer esse. Depois eu vou fazer esse. E depois os de cá. Então, eu começo do meio. Eu venho... Eu venho... E com a dobradeira, eu já vou ajudando a fazer o vinco. A ficar bem vincadinho. E, gente, vem um carro de sonho, ó. Não se preocupem com isso, viu? Desculpa, mas eu não sei o horário que eles passam. Então, tá vendo aqui onde tem a cola? A gente vem com a dobradeira, faz assim. Não precisa fazer muito, tá? Ó. No que você faz isso, você tá colando essa parte na parte de baixo. Quando você faz essas biradinhas, se elas levantarem um pouquinho, as biradinhas, porque a gente não passou cola ali, é só você passar um pinguinho de cola e colar essa partezinha. E também isso aqui vai ficar quase todo tampado. Mas, mesmo assim, passa uma pontinha de cola, se vocês acharem que precisa. Aí, ó. Depois isso. Pra ficar aquele quadradinho bem legal. Aí, agora, a gente vira e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tirar a fita. E agora, eu vou tirar ela toda. Então, eu venho e vou começar do meio. Já colo. Até na pontinha. Aqui, o colo, vinco bem. Vejo se precisa de uma colinha. Não, aqui não precisa. Agora, gente, nós vamos fazer os cantinhos. Então, o cantinho fica sempre assim. Você pode fazer com a dobradeira. Você vem com a dobradeira e faz isso. O cantinho entra. Tá vendo, ó. Faz isso com a dobradeira. Ou então, você vem e empurra com a sua unha. Tá vendo, ó. O cantinho. Eu vou empurrar, ó. Empurrei o cantinho. Ele ficou. Vou empurrar o de cá. Ó. Empurrei o cantinho. E ele ficou. E eu venho com a dobradeira aqui, onde eu empurrei. E aperto pra dentro, pra ficar bem baixinho. E vamos fazer da mesma maneira que a gente fez do outro lado. A gente vem do meio pros lados. Viramos. Do meio pros lados. Aqui eu tô achando que tá precisando de uma colinha. Uma gotinha de cola. Aqui também eu tô achando. É porque esse papel aqui, ele tem uma gramatura boa pra capa. Eu achei muito bonito esse papel. Então, gente. A gente tem as beiradinhas coladinhas. Os cantinhos bem acabados. Tá? E do lado de cá ficou assim. Agora é a hora da verdade. Vocês vão segurar aqui. E vão puxar, ó. A colinha lá, tá vendo? Que eu passei agora. A camisa, ela prende. Vocês vão puxar, vão devagarzinho. Não puxa de uma vez, tá? Segurou aqui. Empurra. Até aqui. Fez isso? Volta. Agora, vamos. Aqui também eu passei. Segura aqui. E vão devagarzinho. Pra não forçar o papel de repente. Agora você vem, puxa o outro também. E pronto. Você tem a sua capa. Ok? Agora, a parte de dentro. Eu já ensinei no álbum. Tem várias maneiras de você fazer a encadernação. Tá? Que a gente coloca aqui na capa. Então, dependendo do álbum, eu faço uma encadernação diferente. Mas a capa, basicamente, é isso. Que agora você vai... Você entra com outro papel aqui. Que vai ser do mesmo tamanho das folhas que você colocar no meio. Ele não pode ser mais alto, nem mais baixo. Tá? Mas ele vai cobrir praticamente a metade dessa parte que sobrou aqui. Ele vai entrar aqui. Mais ou menos isso. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu pego esse papelzinho aqui pra mostrar. Aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai ficar assim. Estão vendo? Então, esse papel que você vai colocar aqui dentro, decorado, vai ficar mais ou menos desse jeito. Deixando essa beiradinha e essa beiradinha aqui. Claro, até aqui embaixo, né? Ok? Então, agora eu acho que todo mundo já sabe fazer uma capa. Certo? Muito obrigada por estarem comigo. E façam lindos trabalhos. Beijinho. Tchau, tchau.